Galera boa! Tudo bem galera? Estamos aqui, procurando cada dia trazer vídeos, mais vídeos pra vocês. Estamos aqui em Feira de Santana, procurando trazer um pouco mais de informação Pra vocês aqui a respeito dessa cidade, mostrando a cidade ao vivo e a cores, para que vocês possam conhecer melhor. Feira de Santana! A cidade trabalha, uma cidade que cresce muito rápido. Feira de Santana, para vocês galera! Beira de Santana. Beira... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Veira de Santana. As que dá de trabalho. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.